Oi gente, hoje tem book haul do mês de abril com todos os livros que eu recebi, que eu comprei, que eu fiz trocas também. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva também, já curtam o vídeo. E se você gosta de unboxing, me sigam lá no Instagram também, porque eu faço de todos os livros que eu recebo por lá. Vou começar com os primeiros recebidos de parceria com a Editora Intrínseca. Gente, eu trouxe essa parceria esse ano aqui pro canal e eu tô muito feliz. Então, chegou aqui a Convenção das Aves, que é o quinto livro do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu tinha lido o Mapa dos Dias em março, então eu fiquei muito feliz de logo ler a continuação, agora em abril, eu já li o livro. E ele está no mesmo esquema dos outros, né, de capa dura, com a Jacket. Continua tendo essas fotos estranhas aqui na história, mas conforme você vai lendo, você entende o sentido delas aqui no meio. E, gente, esse livro é o mais fininho da série, ele tem 300 páginas, então eu li ele super rápido. E vocês vão saber mais sobre ele nas leituras do mês, eu também mencionei no vlog de leitura. E tinha um livro que eu tava doida pra ler, então eu tive que pedir ele, que é Recursão do Blake Crouch. Olha, gente, que coisa mais linda esse livro. Ele é de capa dura. O outro livro do autor, que a editora publicou, que é Matéria Escura, também é de capa dura. Então os dois combinam e ficam muito bonitos juntos na estante. E ele é um amarelo bem bonito, com esse verniz aqui que brilha. Eu gostei muito dele, olha, ele tem uns detalhes bem legais. Já tem uma resenha desse livro aqui no canal, então eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem se ainda não viram, porque esse livro é maravilhoso. E eles também me mandaram o livro Coragem, na verdade esse daqui é uma HQ. Olha, gente, que legal. E a história que nós temos nesse quadrinho é de uma menina de 10 anos, que está passando por uma situação meio constrangedora. E ela vai ter que mudar algumas coisas aí na rotina dela, na vida dela, pra ela se livrar disso que está atormentando ela. É, eu vou falar mais sobre isso também nas leituras do mês, porque eu li esse livro no dia que chegou. E na caixa do Clube Scooby veio o livro O Pacto, que é da editora Globo Livros. Esse lançamento é um thriller, pelo que eu li aqui na sinopse. Ele conta a história de um casal. O tema da caixa era a fidelidade e estava mais associado à fidelidade do matrimônio, então por isso que teve esse livro e eu tô bem curiosa pra ler ele. E o mais legal desse mês, gente, é que eu recebi um presente de uma inscrita aqui no canal e eu fiquei muito feliz, porque eu tava querendo muito, muito esse livro. E quando ela veio me contar que eu ia ganhar de presente, eu surtei. Então, muito obrigada, Sabrina. E olha só que presentão que foi, porque é Dark Dawn, o terceiro livro das Crônicas da Quase Noite. Vocês lembram, né, que eu li God's Grave no mês de março e eu surtei muito com aquele livro, então eu tava doida pra ler a conclusão da série. O livro tem mais de 700 páginas e logo vocês vão saber a minha opinião sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia, falando sobre os três livros. Porque eu sei que muitos de vocês estão curiosos pra saber mais sobre essa série. E chegou aqui também Mulherzinhas, na edição da Martine Clary, gente, que é maravilhosa. Eu recebi o livro da editora, porque ele é o livro que nós vamos ler no Clube de Leitura de Clássicos, agora no mês de maio. E a editora está apoiando o livro nesse mês e, gente, o livro é muito, muito lindo. Ele é de capa dura e ele é muito, muito lindo por dentro. Ele tem uma diagramação também, muito confortável de ler, bem espaçada. Tem também uma fitinha aqui, ó, de marcação azul. É maravilhoso e eu tô doida pra ler esse livro. E se você quiser ler ele também agora no mês de maio, tem o link do grupo aqui na caixa de descrição pra vocês participarem dessa leitura conjunta. A leitura está acontecendo durante todo o mês de maio, então ainda dá tempo de você participar. O grupo é no Telegram e é muito legal porque lá nós temos metas de leitura, nós temos discussões sobre a leitura. E se você quiser saber também quais serão as futuras leituras do grupo, tem uma imagem aqui na caixa de descrição também com o cronograma do ano inteiro pra você já ir se preparando pras próximas leituras. E eu fiz três trocas no Scooby, se você não sabe como que faz trocas, tem um vídeo aqui no canal explicando bem certinho. Gente, vale super a pena, então dê uma olhada aqui nos cards pra vocês aprenderem. Eu peguei então a última carta de amor da Giorgio Moyes, porque eu queria ler mais um livro dessa autora, além daquele lançamento que teve, que é um caminho para a liberdade, que eu também quero ler. Esse daqui eu soube que vai ter filme, então por isso que eu me interessei em pegar ele pra troca. E gente, as letrinhas dele parecem menores do que o normal. Eu até vou comparar depois com outro livro da editora intrínseca, mas parece muito menor que o normal essas letras. Algumas pessoas me falaram que isso deixa a leitura mais cansativa, então eu tô meio com medo agora de ler ele. E olha só o que eu consegui, gente, de troca. O Labirinto do Fauno, que também é da editora intrínseca. E ele é, gente, uma edição de luxo. Ele é de capa dura, ele tem esse corte em verde. Ele tem, assim, vários detalhes bem interessantes aqui. Olha, gente, que lindo. E ele também tava na minha lista de desejados faz um tempo e eu fiquei muito feliz de achar ele lá pra troca. Olha, ele também tem uma fitinha de marcação aqui, ó, preta. E eu peguei também, sob a capa vermelha, de uma autora brasileira, a Mariana Vitória. Esse daqui, gente, é uma fantasia baseada na história da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu tô muito curiosa pra ler uma fantasia nacional. Eu acho que todos os livros nacionais que eu li eram de drama ou de romance. Então, essa é a primeira fantasia nacional que eu vou ler. E eu acho que foi uma inscrita aqui no canal que tinha me recomendado esse livro. Ela tinha me mostrado a capa e eu achei, assim, o desenho da capa muito interessante. E eu adoro o reconto dos contos de fadas. Então, eu espero que esse daqui seja bem legal. Então, esses foram os livros que chegaram por aqui no mês de abril. Me conte nos comentários qual deles você está mais ansioso pra saber a minha opinião. Se você for comprar algum deles, aproveite pra usar os links do canal também, que ficam aqui na caixa de descrição. Se tiver alguma promoção, vocês podem dar uma olhada, que eu sempre coloco aqui também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!